O Marcelo, ele veio num momento, ele nasceu num momento especial. Era muito querido e muito desejado. O Marcelo viajou, foi para Havaí, foi para Austrália, saiu pelo mundo depois que eu casei e quando ele soube que eu separei, ele estava na Havaí. Contaram lá para ele que eu tinha separado e tal, e ele coincidentemente voltou para o Brasil. Eu estou indo agora para Austrália, semana que vem, para arrumar uma luta no Japão, ou seja, um desafio para qualquer lutador dentro do meu peso, até 80 quilos, que vai ser tipo o Aimee do Jiu-Jitsu, né? Do Jiu-Jitsu de qualquer tipo de luta. O Vale Tudo, uma coisa que nunca aconteceu, que é inédita e que está dando adrenalina pesada, velho. O Marcelo, as pessoas me falam, o Marcelo foi fantástico, o Marcelo foi único, realmente. O Marcelo foi único. O Marcelo, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, cara, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. O Marcelo grudou na orelha dele e começou a puxar a orelha dele, de falar uma porrada de coisa no ouvido dele, e foi, e deu um... Eu não me lembro se foi um senhor, Inaguia, ou um Harai Goshi, de... Pela orelha, se for, ou não, Rodrigo Freire. Eu lembro, no campeonato que eu lutei, no último campeonato de faixa azul, o Marcelo, de faixa preta, na beira do ringue, aluno do Rickson, me dando instrução, torcendo para mim, lutando contra o aluno do Rickson. Para você ver como é que era o Marcelo. E meu irmão chegou e falou, cara, você tem que treinar com esse cara, esse cara é fantástico, porque eu subi no tatame com ele, Fernando. Em pé dá para se curar, mas no chão, velho, ele me bate muito. Ele chorava, velho, ele ficou sem palavras olhando para mim assim, pô, meu irmão, quero te levar lá, cara, pô, meu irmão, teu irmão. Eu não vim para cá, eu não vim para cá, eu não vim para competir, eu vim para ver teu irmão, para você entender como é gostar do teu irmão. O principal do Marcelo é onde ele vive dentro de mim. Cara, assim, o que é a TRIP? A TRIP, eu considero que é um observatório do comportamento humano. Essa que é a nossa vocação, né, cara? Nossa vocação como pessoas e, por consequência, como profissionais, é análise de comportamento, sabe? É ver para onde as pessoas estão indo, o que elas estão curtindo, o que elas estão fazendo, quais são as angústias, os sofrimentos, as alegrias, sempre foi isso. Nosso negócio nunca mudou, sempre foi esse. Pode mudar a forma de expressar, a forma de entregar. Mas sempre foi esse, cara, no rádio, em eventos, em forma de papel, impresso, depois com o tempo nos meios digitais, né? Com vídeos e tal. Mas é sempre isso, cara. Hoje eu fiz isso, espero fazer amanhã e nos últimos... Eu vou fazer agora, cara, no começo do ano que vem, 40 anos de atividade na mesma área, né? Eu comecei em 1981 na extinta revista Visual Esportivo. Você, como historiador, deve conhecer essa etapa da história da comunicação aqui no Brasil. Essa revista escreveu um capítulo, eu estava lá em 81, bem moleque, eu estava com 19 anos, né? E eu vou fazer 40 anos desse negócio. Bom, nessa onda de estudar gente, estudar comportamento, sempre nos interessou o outro, né? Como é que as pessoas estavam encarando o mundo, enxergando o mundo, lidando com as suas vidas e tal. Um dos universos aos quais eu fui apresentado desde muito cedo, até por ir trabalhar numa revista carioca e tal, foi essa cultura carioca, né? Essa cultura de praia urbana do Rio de Janeiro, que eu diria que é única no mundo, né? Existem outras cidades grandes, como Los Angeles e tal, em que o surf é muito presente, a praia faz parte da cultura urbana e tal. Mas eu acho que, como o Rio de Janeiro, com aquela geografia, com aquela mistura de etnias, de raças, de classes sociais, numa geografia que deixa todo mundo junto, né? Literalmente. É muito único, né? E a revista que eu trabalhava, que era Visual Esportivo, foi fundada nessa época, no final de 1980, ela se propunha a falar sobre essa cultura, sabe? Essa cultura, essa beach culture, como falam os americanos, né? Misturada com essa coisa urbana, meio tradicional, de ex-capital federal, essa maluquice que é o Rio de Janeiro. E a Visual Esportivo se propunha a isso. Foi uma revista bastante pioneira, no sentido de que ela não falava de uma coisa só. Ela misturava um pouco de... Basicamente, quatro esportes que existiam na época, chamados esportes radicais na época, né? O surf, o voo livre, o windsurf, o skate. Mas ela tinha sessões de música, né? O rock dos anos 80 que estava nascendo e tal. Ela tinha, às vezes, um pouquinho a coisa de moda. Então, ela tinha uma mistura que era bastante diferente e tal. E, no Rio de Janeiro, como vocês sabem melhor que eu, o jiu-jitsu é uma coisa que está imbricada ali com a cultura da cidade, né? Assim, essa coisa dos grace, da técnica dos jiu-jitsu, ela nasceu lá. Tudo bem que você pode me dizer que veio do Pará, com o Pão de Poma, com não sei o quê, mas o berço mesmo é o Rio de Janeiro, né? Quando os caras se instalam lá, o Carlos Grace, a academia, aulas de defesa pessoal para celebridades, para figuras da época, né? Então, eu logo me interessei, sabe? Como um observador das cenas, eu já sabia que isso existia. Inclusive, via isso aqui em São Paulo, né? Existia aquela família do Otávio e o de Almeida, eu acho, né? Enfim, os pioneiros aqui que trouxeram aqui para São Paulo. Existia o Grace do Tiro, aqui em São Paulo, né? O Gastão com a academia de coisas. Então, eu sempre fui muito curioso, assim, né? Sempre prestei atenção para caramba, assim, no que estava acontecendo em volta. Principalmente nas coisas menos visíveis, né? No underground, ali nas coisas que estavam brotando, né? Então, eu sabia que existia esse movimento, sabia que existia essa arte marcial e sabia que existia esse culto a essa arte lá, né? Isso já estava presente no sulto ali nos anos 80, já. Isso era uma realidade, né? Figuras como o Rickson já eram pontuadas, né? No underground do surf. Todo mundo sabia da história dele lá. O dia que ele pegou os caras lá e... Acho que o Daniel Sabá, sei lá, e deu um coro nele. Enfim, essas lendas todas já existiam, né? Então, eu sabia bastante sobre essa história, cara. E tinha uma curiosidade. Quando a TRIP surgiu, em 1986, coincidiu, eu acho... Vocês vão me ajudar aí com as datas, porque eu não sei nem um décimo do que vocês sabem aí, em termos de precisão. Mas, assim, coincidiu com a volta do Vale Tudo, né? A volta do Vale Tudo, que teve o seu auge ali, acho que nos anos 60, né? O Maracanãzinho, o Hélio Grace contra o japonês lá, o judô, o gênio do judô lá, aquele amor histórico. Teve um revival disso, cara, nos anos 80, né? Quando teve aquele desafio de luta livre e tal. E a TRIP tava ali nascendo, né? Com muita energia, com muita força, querendo desvendar campos que não eram tão visíveis, né? E a gente começou a olhar pra isso. Inclusive, nós vimos nascer o Ultimate, né? O projeto lá do Roryon, né? Do Roryon Grace, começando e tal. Tudo isso a gente tava meio perto, né? Eu tive uma das coisas que eu considero mais legais na minha carreira, por exemplo, foi passar dois dias com o Hélio Grace, né? A gente convidou o Hélio pra vir pra São Paulo. Ele, àquela altura, né? Estamos falando aí de 35 anos atrás. Ele tava ali, já era um senhor e tal, mas ainda tava bastante ativo, né? Ele veio pra São Paulo. Outro dia até estive no Hotel Cadoro, cara, que mudou completamente. Enfim, mas foi lá que ele se hospedou. Então, eu fiquei lembrando do dia que eu fui buscar ele lá pra gente passear pela cidade, conversar. Eu passei um dia inteiro com o Hélio Grace, passeando pela cidade, entrevistando. Isso gerou uma entrevista importante com ele. Nós temos um quadrinho na trip, cara, fica até na sala do meu sócio, que é uma carta manuscrita que nos foi enviada pelo Hélio Grace, dizendo que foi a melhor entrevista da vida dele. Então, cara, a gente teve toda essa vivência de uma época em que ainda não tava tão difundido o jiu-jitsu como essa febre, né, cara? Essa arte marcial tão celebrada, venerada, com milhões de escolas e academias e correntes diferentes. Corrente mais assim, mais assada. Nós pegamos essa época um pouco mais roots, assim. E quando a trip surgiu, cara, veio essa volta dos desafios, né, do vale-tudo. Ainda num modelo bem rústico, né, bem de porrada, né, de ringue, de neguinho saindo na mão e tal, e a torcida brigando e tal. Mas era uma forma de, uma manifestação social que nos interessava muito, né, como observadores do comportamento, como eu disse. Então, vamos dizer, o interesse da trip vem lá de trás, a observação dessa arte, da eficiência dela, do mundinho, da cultura, da própria dieta, né, da própria forma de lidar com a alimentação, da família, daquela coisa da dinastia Grace, né, do lado bom e ruim disso, até chegar nesse momento um pouco mais, vamos dizer assim, pop, né, em que a coisa começa a se transformar num fenômeno de massas. Então, a trip cobriu, por exemplo, esse desafio do Grajaú, né, que é histórico, né, Jiu-Jitsu versus Luta Livre, onde estava, se eu não me falho a memória, o Murilo Gustamante, talvez o Fábio Gurgel, o Marcelo, o Valide, né, olha o timinho, cara. E do outro lado aqueles caras do Luta Livre, Murilo, não lembro o nome direito dos caras, a gente cobriu essa luta, né, esse desafio, e aí, pô, a gente se aproximou da galera, do Valide, de não sei quem, o próprio... Enfim, conhecemos melhor algumas pessoas, o Robson Grace e outros aí, né. Depois, no Havaí também, nos anos 80, eu conheci o... Não, como é que chama? O Helson, né? O Helson, enfim. Enfim, foi mais ou menos por aí, cara, que a gente foi se aproximando desse universo. E outra coisa também que a gente fez que foi muito legal, cara, a gente acompanhou a carreira do Helson no auge, sabe, aquelas lutas que ele fez no Japão. Mas o Aaron Shang, que é... Eu considero um dos melhores fotógrafos... Isso, é isso aí. Eu considero o Aaron Shang um dos melhores fotógrafos de esportes e de natureza do mundo. Foi o fotógrafo de surf número um do mundo durante muitos anos, né. E o Aaron Shang era um parceiro da trip desde o início. Ele entendeu a trip muito rápido, se aproximou da gente. E ele, quando viu esse universo de jiu-jitsu, se apaixonou imediatamente. Ele tinha um pouco mais de grana, de estrutura e tal. Então, ele foi para o Japão junto com a pessoa da trip. Se eu não me engano, nem lembro mais quem foi. Talvez tenha sido até o Califa, meu sócio. Mas, enfim, a gente cobriu, cara, fazendo parte da trupe do Helson, essa luta dele lá no Japão. Eu não me lembro o nome do adversário, mas era uma luta de um fodão lá do jiu-jitsu, sei lá. E ele ganhou, ganhou super bem. Tava até esse filho dele que estreou agora, cara. Era criança, assim, criancinha lá e tal. Enfim, o Hélio tava lá. Quer dizer, a gente viveu o bastidor, sabe, desse tipo de coisa, né. Do Hickson no auge como competidor. Eu lembro que o Aaron Shang fez fotos da preparação dele. Ele no quarto de hotel, ele fazendo yoga. Que eram coisas completamente desconhecidas das pessoas. Ninguém imaginava, cara, que um lutador de artes marciais de jiu-jitsu usasse respiração de yoga, posições e técnicas de meditação pra se preparar, sabe. Me lembro de fotos maravilhosas do Hickson fazendo aqueles movimentos de abdômen, né. De yoga, de contração de abdômen numa cachoeira gelada lá no Japão. Então, enfim, a gente foi vivendo do nosso jeito, cara, muito perto desses caras que estavam escrevendo a história do negócio, né. Até que a gente foi chegando nessa geração mais recente que eu falei aí do Grajaú e tal. E foi se aproximando desses caras e aí aparece o Marcelo Berg, né. Esse personagem único, assim, não digo na história, não diria nem só na história do jiu-jitsu das artes marciais. Mas acho que no Brasil mesmo, assim, do universo, vamos dizer assim, jovem e de cultura pop, digamos assim, ele tem um lugar nessa história. Apesar da vida breve dele, ele foi um puta personagem, né. Então, foi mais ou menos assim, cara. Eu gosto muito da nossa história, cara, e do que eu faço, porque a gente transita muito. Eu diria que a gente surfa em todas as praias, sabe. Eu posso te contar histórias parecidas com essa, cara, no mundo da moda, no mundo da política, no mundo da fotografia, do jornalismo, da propaganda, da sociologia, da política. Posso te contar histórias semelhantes, cara, em qualquer campo dos interesses humanos, né. Então, eu não consigo ver nada mais gostoso e legal, carinho, enriquecedor, do que você ser um observador privilegiado da vida, né. E eu acho que não só o jiu-jitsu, mas essa forma de expressão que se convencionou chamar de artes marciais aí, é uma forma muito bonita de expressão, né, e de autoconhecimento, de evolução do espírito. Tem um lado meio besta, tem um lado meio tosco, como tudo, né. A filosofia também tem, as artes plásticas também tem, mas tem um lado muito, muito importante, que sempre foi a única coisa que me interessou. Eu nem sou praticante, né, eu nunca pratiquei seriamente, assim, nada disso. Meu contato mais sério com arte marcial foi, não tem nada a ver com isso que é o boxe. Mesmo assim, é uma coisa, assim, amadora, de brincadeira. Então, não é uma coisa de praticante, de estudioso, é uma coisa de um... Uma coisa meio diletante, assim, de um... De alguém que ama a distância, né, que observa de uma forma íntima, né. Então, assim, tem uma relação íntima com várias dessas figuras, mas de um lugar com um certo distanciamento, né. E é muito interessante esse ângulo de visão, assim, que a gente pôde ter e continua tendo, né. Outro dia mesmo eu citei esse filho do Rickson, nós fizemos um trabalho bem legal com ele, um pouco antes, eu acho, da luta de estreia, sei lá, né, de viver uns dias com o cara e tal. A gente continua nesse lugar aí, observando esse lugar do nosso jeito, né, pra nossa perspectiva. A gente foi lá, cara, e ficou uns dois dias com ele, cara. Antes da... Eu acho que foi da luta de estreia, alguma coisa assim. O nosso repórter, cara, ficou com ele uns dias antes. Foi uma conversa bem louca, porque aquele momento em que o cara tá no auge da preparação, ao mesmo tempo, por mais preparado que seja, puta, sentindo um tipo de medo que ele nunca sentiu, né. E ele falou sobre isso, cara. Nossa, é uma matéria legal. Depois eu mando pra vocês aí, cara. Uma foto bem legal dele. Cara, é assim, o que eu posso falar, eu não conheço o Prom pessoalmente, o que eu conheço foi por essa matéria e é muito pouco. Eu conheço o Rickson pessoalmente, já estive com ele algumas vezes e numa situação muito privilegiada, porque foi sempre pra entrevistá-lo, né. E quando você entrevista alguém, vocês sabem disso, cara, você estabelece uma relação de uma certa intimidade. Se o Santo bater, rola um... É diferente você cruzar a pessoa num botiquim e trocar uma ideia tomando uma cerveja, né. Então, eu entrevistei o Rickson ao longo de muitos anos, algumas vezes, né. E sempre o Santo bateu muito. Acho que ele curte a trip, sabia da relação que ele tinha com o Hélio. Então, eu vejo um lado do Rickson muito, muito legal, né. Acho que sempre foi um cara que procurou, apesar de ter sido treinado pra ser um guerreiro, um galo de briga, ele tinha uma riqueza interior e uma inteligência emocional, cara, que tiraram ele um pouco disso. Acho que ele ir morar lá fora tem muito a ver com isso. Ele foi um dos primeiros a sair dessa loucura carioca, dessa idolatria lá do Rio, né, cara. Porque lá no Rio esses caras são semideuses, né. Ele saiu disso, foi pros Estados Unidos, ficar numa situação de um pouco mais de introspecção, de batalha e tal, pra conectar com a essência e tudo. Eu não conheço o Crom o suficiente pra dizer semelhanças e diferenças. O que eu acho que tem, cara, nessa família, pro bem e pro mal, é um sacerdócio, né, meu? Os caras são criados pra ser sacerdotes de uma seita, no melhor sentido da palavra, assim. Eles têm uma crença, eles têm valores, eu não tô aqui julgando, né. Só tô observando que existe ali uma liturgia, né, naquela família, que cada um evidentemente reza a missa conforme o seu estilo, o seu jeito, mas existe uma bíblia a ser seguida, né. Então, um vai mais pro lado da dieta, outro vai muito mais pro lado da agressividade, outro mais pro lado da filosofia, outro da competição, mas existe uma liturgia, uma missão, né. Isso é muito louco, é muito interessante, pode ser cruel, né, pra alguns indivíduos, mas é, eu acho, assim, isso é evidente, né, cara, se olha no olho do Hickson, do Hélio ou do Pronca, você vê essa linhagem e esse sacerdócio sendo exercido, né. Se isso tá sendo uma, vamos dizer assim, um drama interno e uma questão dificílima internamente pra pessoa ou não, eu não posso dizer, mas eu tenho certeza que pra alguns indivíduos isso é muito difícil, né, mas os caras seguem, né, até onde eu sei, putz, 99% dos caras e das mulheres, né, do clã, de alguma maneira, são fiéis a essa liturgia, né. Você não vê um Grace que, sei lá, foi trabalhar com física quântica na USP, né. Enfim, então, acho muito legal. E é justamente esse aspecto, cara, que a tripe persegue, né. Então, quando a gente vai falar com o Pronca, eu não quero saber se o adversário dele é melhor no chão ou se desenvolveu um tipo de soco invertido, maluco, ou se ele tá fazendo 53 abdominais pendurados pelo mamilo, entendeu. Eu quero saber o que ele tá sentindo, cara, como é que a vida dele tá sendo administrada, sabe. Quais são as angústias, as alegrias, as conquistas, sabe. É sempre pelo lado existencial que a gente observa o mundo, né. E aí, putz, qualquer artista nos interessa muito porque são pessoas que exploram muito a emoção, né. E o artista marcial, quando é legal, sério, inteligente, ele é isso, né. Existem as topeiras como existe em qualquer arte, né. Mas eu me interesso muito, cara. Pode ser um escultor, pode ser um rapper, pode ser um bailarino, um surfista, qualquer arte, cara. Eu acho incrível, né. E aí, assim, eu vejo que nesse moleque aí tem esse olhar, né, cara. Outra coisa que tem também nessa turma, e não é só nos lutadores, é um olhar, né, cara. Isso eu não tô falando nenhuma novidade, tem até música, né. Eye of the Tiger, não sei o quê. Mas é um olhar que, na minha interpretação, cara, ele tem a ver com uma outra relação com a morte, né. A minha leitura sempre foi essa. Você conversa com um surfista de onda gigante, com um mergulhador de profundezas, ou com um cara de artes marciais desse tipo, de desafios, de MMA, essas coisas. Você identifica um olhar, cara, que é diferente do, vamos dizer assim, do mortal comum, né. Ele tem uma relação com a morte que eu acho que é diferente, sabe. Talvez seja uma sabedoria, não sei dizer, mas é uma intimidade com a morte, com a fragilidade, que fortalece ele de alguma maneira. Nas poucas experiências que eu tive de artes marciais, principalmente no boxe, eu me lembro, assim, eu era bem moleque, cheguei a fazer uma luta de... Luta não era nem luta, era uma luta que se chamava de exibição, né. Era academia contra academia. Mas, pô, pra mim, parecia que eu tava no Madison Square Garden contra o Tyson. E eu me lembro, cara, de uma sensação muito louca, que é de saber como é tomar um soco, né. Quando você descobre o que acontece com você quando você toma um soco direto na cara, muda muita coisa na sua vida, cara. Tanto com relação à dor, quanto à limiar de dor, quanto à percepção da sua fragilidade. E, pô, se você for ver o que o budismo ensina há mais de 2.500 anos, uma das coisas mais importantes é perceber a sua fragilidade e a sua transitoriedade. Ou seja, o fato de que você pode morrer a qualquer momento, que você vai morrer e que você pode morrer já, agora. Então, eu acho que o lutador desse tipo, assim como esses outros atletas e figuras que se expõem e tal, eles conhecem isso muito rapidamente. E isso te fortalece. Você entende a morte, cara, você vive mais e melhor. Mas não no sentido de longevidade, necessariamente. Mas você desfruta mais, tende a desfrutar mais e a dar valor a tudo. Então, eu gosto de perceber esse olhar. O mundo do surf sempre me interessou muito. E você vê isso muito claramente nesses carinhas que vão para a Jaws. Não em todos, agora também isso é uma coisa mais profissional, mais midiática e tal. Mas, assim, quase todos, cara. Você vê um olhar diferente, assim. O cara está brincando com a morte, cara, e se divertindo. E pega ela no colo e depois devolve, sabe? Isso eu acho muito mágico também. Mas eu estava me referindo mais a esses caras que pegam ondas gigantes, né? E que o surf representa um contato muito íntimo com a possibilidade de morrer, né? Com o risco de desaparecer ou de ter acidentes muito graves e tal. Quem faz isso, cara, em geral, eu acho, essa minha interpretação, tem uma relação de mais intimidade, de menos dramática com a morte, sabe? De menos resistência a essa ideia. Ele abraça a morte. E isso, acho que quando você sabe fazer isso, isso te fortalece demais, entendeu? Então, são coisas que eu vejo nesses malucos todos, né? Maluco no bom sentido, né? Nesses caras que, sei lá, saltam de paraquedas ou saltam de sky surf, essas coisas todas que têm um grau de risco muito alto, né? E, puta, acho que poucas coisas têm um grau de risco tão alto quanto você entrar no octógono com um cara de 100 quilos treinado do outro lado querendo arrancar a sua cabeça, né? Cara, pra dizer a verdade, eu nem lembro mais, bicho, porque eu até queria... Tava curioso pra perguntar pra vocês quando foi que ele morreu. Vocês sabem exatamente o ano? Noventa e quatro, Fernando? É. Puta, vinte e seis anos, né, meu? Que cacete. Assim, eu acho que eu conheci o Marcelo, não lembro exatamente, mas acho que eu conheci ele, cara, entrevistando ele no programa de rádio. Eu lembro de ter entrevistado ele algumas vezes e ele vinha na trip também, cara. Ele aparecia na trip pra visitar e era uma festa, né? Exato, cara. Eu acho que a primeira vez foi entrevistando, porque me interessou muito o personagem. E, assim, ele resolveu vir pra São Paulo. Eu sei que outras pessoas trouxeram jiu-jitsu antes, como esse Otávio de Almeida e outros caras há muito tempo, né? Bem antes do Marcelo, cara. Existia jiu-jitsu aqui, existia aquele ONU, né? O Fernando deve saber bem melhor que eu, ONU, lá na... Então, tinha essa galera toda aí que já... O jiu-jitsu já existia aqui em São Paulo fazia muito tempo. Mas eu acho que o jiu-jitsu da era moderna, assim como o surf surgiu no Brasil em Santos, mas o surf da era moderna, ele nasce no Equador, no Rio, eu acho que o jiu-jitsu também. Existe o jiu-jitsu brasileiro da origem, do Carlos Grace, depois continuado e desenvolvido pelo L, etc, etc. Mas existe o jiu-jitsu moderno aqui em São Paulo. Jiu-jitsu moderno aqui em São Paulo, a meu ver, cara, posso estar completamente enganado, os historiadores me corrijam. Eu acho que o marco zero aqui é a vinda do Marcelo, né? Ele traz um tipo de pegada, cara, que era diferente daquela academia mais sóbria, né? Mais focada no ensinamento, lá, lá, lá. Ele traz uma vibe que era assim, era um lifestyle, né? Era um lifestyle, assim, puta, meu, eu vou brincar com a vida, né? Eu acho que o Marcelo era um cara que tinha esse approach da vida, né? Um approach lúdico, né? A palavra lúdico vem disso, da brincadeira como ensinamento, né? Como técnica de ensino, né? Um ensino que diverte. E eu acho que o Marcelo tinha essa ludicidade natural, cara. Ele era um brincalhão, um dos caras mais carismáticos que eu já conheci. Carisma, eu gosto muito de estudar a etimologia da palavra, né? De onde vem a palavra. Carisma é uma bênção de Deus, né? Alguma coisa parecida com isso. Uma bênção divina. Daí que vem a palavra crisma, por exemplo, né? No catolicismo e tal. Então, ele tinha essa bênção, né, cara? De ser um cara com uma luz extra, assim. Ele vinha com uma lâmpada a mais do que a média da população, né? E era um cara extremamente sensível. Muito, muito amoroso, né? Do jeito dele, né, cara? Mas muito amoroso, muito carinhoso. Sabia expressar sentimento que é um negócio que, em geral, cara, o machismo que impera no Brasil. E, em especial, no mundo dos esportes. E, mais ainda, no mundo dos jiu-jitsu e das artes marciais, que é extremamente machista, ele veta, né? Ele impede, né, cara? A amorosidade. Ele não aceita, né? Pelo menos era assim antes. Agora eu não sei direito. Mas, em geral, é, né? No Brasil, de uma forma geral. E ele tinha uma coisa, assim, feminina, inclusive, né? Na verdade, assim, que costuma ser associado ao feminismo, né? Hoje, essas questões estão sendo discutidas, felizmente. Isso é associado à mulher, né? Essa coisa de uma amorosidade mais aflorada. Na capacidade de expressar sentimentos sem ficar constrangido, sem ter vergonha. Então, ele tinha um aspecto feminino muito aflorado, cara. Que era maravilhoso. E, ao mesmo tempo, cara, numa carcaça de guerreiro, né? O Marcelo parecia um, sei lá, um felino de grande porte, assim, né? Uma espécie de onça-pintada, leão, assim. Ele era muito quadrado, né? Muito vigoroso, muito pesado. Ele tinha uma estrutura pesada. Uma explosão absurda, né? Eu não sou lutador, nem nada. Mas, eu fiz algumas aulas com ele, né? Que ele me presenteou com algumas aulas. Ele queria muito que eu entendesse um pouco mais, cara. Por que ele gostava tanto daquela bagaça. Porque eu tirava um pouco de sarro, assim, dele, sabe? Tipo, porra, tá bom, jiu-jitsu, legal, beleza. Não tem nada mais pra falar, né? Não sai mais nada daí. Daí ele ria pra cacete e tal. E aí ele me convenceu. Nós fomos até naquela academia, não me lembro o nome, que era lá no Itaim, cara. Acho que foi a primeira que ele deu aula. Overfit? Ah, acho que era overfit. Isso, acho que era overfit. Isso, isso mesmo. Nós fomos lá, cara. Algumas vezes, sozinhos, eu e ele. E ele ficava me mostrando, cara, como é que eram algumas coisas, sabe? Tipo, eu nunca vou esquecer, cara. Ele falava assim, ó, meu, quando eu falar agora, você me ataca e vem pra cima de mim com toda a sua explosão. Tá? E eu me defendo aqui na boa, tal. Pode vir pra cima, tentar me derrubar, fazer o que você quiser. Aí eu ia lá, né, cara, e fazia o máximo que eu podia no sentido de deslocar ele e tal, não sei o que lá. E, porra, eu não sou lutador nem nada, mas, puta, hoje eu tô um pouco mais leve, mas na época eu ia pesar talvez uns 90 quilos. Então, tinha uma força. Não era insignificante, né? Obviamente, o cara tinha uma técnica, tal, que aquilo não produzia nenhum efeito em cima dele. Mas essa parte não importa, cara. Aí, cara, ele me mostrava a explosão dele, cara. Ele falou assim, ó, meu, eu não vou te machucar, mas eu vou pra cima, cara. Como eu iria numa luta? Só pra você ver o deslocamento da energia. Meu, era foda, cara. Era assim, era uma mistura de um jaguar, cara. Um jaguar animal, um trem, sabe? Uma locomotiva do trem japonês, cara. E isso era foda, cara. Isso eu nunca tinha visto, por exemplo, sabe? Aquele grau de deslocamento de energia de 0 a 100 em meio segundo. Enfim, então, o que eu acho muito mágico no Marcelo, cara, é que ele era uma combinação de duas coisas improváveis. Eu acho, cara, aí eu vou arriscar uma tese que é muito delicada e tudo, mas eu acho que as pessoas vão entender, cara. Eu acho que, de uma certa forma, foi isso que o matou, sabe? Porque ele tinha uma... Ele tinha uma espécie de rachadura interna. Eu, pelo menos, isso evidentemente é uma leitura minha, né? Peço licença pra compartilhar com você, né? Um negócio que eu acho que eu nem sei se eu já falei isso publicamente. Mas eu sentia muito claramente isso. Eu tinha duas pessoas morando dentro daquele corpanzil. Um, era um poeta, músico, que gostava muito da boemia, de cantar, de ficar falando, conversando com as pessoas, jogado numa rede ou sentado num lugar qualquer, sem camisa ali, ouvindo música ou cantando. Era uma espécie de hippie, assim, um poeta hippie, né? Que morava lá dentro, assim, que era muito verdade, né? Ele não era um personagem, enfim. E o outro, cara, era alguém que tinha sido criado pra ser uma máquina de guerra, assim. Uma espécie de cachorro de briga, né? E ele conseguia ser essas duas coisas, cara. Mas chegou uma hora que eu acho que essas duas coisas se chocaram, sabe? Que não dava pra ser as duas coisas, porque o lado lutador, cara, tava sendo muito exigido, né? Em um certo momento aí, eu acho que ele era, talvez, o cara mais importante, ou um dos caras mais importantes nessa coisa do MMA, que tava ressurgindo. Ele tinha uma coisa também meio que de um continuador do Rickson, que é um peso gigantesco, né, cara? O discípulo do Rickson, o cara que era meio da família, né? Meio agregado à família e tal. Ao mesmo tempo, tinha a família dele, que também, pô, tem uma importância grande, né? O Fábio, Silvio e companhia. Então, cara, eu acho, eu realmente acho, cara, que essas duas coisas começaram a conflitar muito dentro dele, sabe? Acho que ele queria mesmo. Talvez ele quisesse, cara, parar de lutar. Talvez ele não quisesse mais desafio nenhum, nem ter que, sabe, ser o melhor da raça. Talvez ele quisesse só, puta, abraçar os amigos, abraçar as mulheres, né, que gostava bastante também, né, das namoradas e amigas. Não necessariamente a questão romântica, sexual só, né? Que tinha também, óbvio, né, nós todos moleques e tal. Mas era mais do que sexo, sim, sabe? Era amar mesmo o outro, né? A relação. Eu tenho certeza que ele gostava muito de mim, do Fernando, do Tim, de 500 mil amigos. Ele fez muitos amigos aqui em São Paulo, né? As pessoas abraçaram ele, cara. Então, eu vejo muito essa dicotomia, sabe? Essa dissonância, assim. É como se estivesse dentro dele um sambinha do Tom Jobim, cara, e um puta heavy metal australiano do ACDC, assim, sabe? Não dá, meu, para você conciliar essas duas coisas para sempre. Isso acho que foi criando conflitos existenciais nele, cara, que levaram a droga, né, e as consequências. Cara, nesses anos todos analisando gente, eu, puta, diria que eu tenho pouquíssima certeza, talvez nenhuma, mas eu tenho uma desconfiança muito grande de que a droga nunca é causa de nada, sabe? Ela é sempre consequência de alguma coisa, cara, de algum desconforto, de alguma dificuldade de lidar com a existência, que é realmente muito dramática, né? É muito difícil. Quem não percebeu isso ou, sei lá, está mal informado ou tem algum tipo de dislexia, de dificuldade de percepção. Porque, meu, é difícil estar vivo, né, cara? Agora, nesse momento, isso está ficando, inclusive, um pouco mais claro para todo mundo. A vida não é fácil, cara. E se você é exigido, cobrado, idolatrado, insensado e tem muita visibilidade, fica mais difícil, né? Então, mas, enfim, a minha relação com o Marcelo foi sempre para esse lado, sabe? Era muito divertida. Não é que a gente ficava filosofando e só... A gente brincava muito, divertia, saía. Mas tinha uma coisa de pensar mesmo, sabe? Deu provocar ele, né? Eu acho que nesse tipo de jiu-jitsu, cara, eu punha ele várias vezes para dormir, né? E ele adorava isso, cara. Volta e meia, ele vinha para cima e, de repente, ele estava embaixo batendo três vezes, sabe? Então, era uma troca muito interessante. Eu aprendi muito as coisas com ele. E a gente tinha uma energia muito legal. Tenho certeza que isso não era comigo, era com, sei lá, mais uns 200 pessoas só em São Paulo, né? Mas rolou, assim, uma relação muito bacana. Depois eu posso contar para vocês, inclusive, o dia que eu levei ele para a praia. A primeira vez que ele foi para a praia em São Paulo, eu acho que foi eu que levei. E rolaram uns episódios muito divertidos. Mas, enfim, eu me alonguei um pouco aí. Mas tudo isso para dizer que eu conheci numa entrevista e rapidamente virou uma amizade. E ele vinha toda hora na tripe. Aí falava com a tripe inteira. O Fernando lembrou aí que vinha junto. Eu lembro de você chegando junto, cara. Você dava aula com ele, né? Dava aula, era assistente dele, né? Assistente dele, né? E aí isso, cara, me mostrou. Depois, puta... Depois eu me encantei tanto com a história, cara, que eu comecei a ajudá-lo a fazer uma coisa que ele queria muito, que era mostrar a eficiência do jiu-jitsu, né? Porque ainda não tinha esse negócio todo do teammate e tal. Quem conhecia a luta sabia que o jiu-jitsu era fora. Mas a maior parte das pessoas não conhecia. Eu cheguei aí com ele uma vez, bicho, numa academia de... Acho que era Muay Thai, no centrão de São Paulo, lá pelos lados do Anhangabaú. Meu, chega eu e ele, cara, do nada na academia pra conversar com os manos, cara. Uns manos com aquelas bandaninhas na cabeça, umas coisas de pena, sabe? Umas braçadeirinhas que eles usavam, uns shorts de cetim, cara. Pra trocar uma ideia com os caras numa puta boa pra falar assim, ó, meu, a gente queria mostrar pra vocês aí um negócio, ver se eles topam fazer uma luta e tal. Cara, situações muito exóticas, assim. Ele amarradando aquela vibração dele, eu indo junto, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E a gente conversando com os puta malucos lá no centro de São Paulo, vendo se eles topam fazendo desafio. Depois levei ele na televisão. Eu tinha uma coluna, eu mencionei isso pro Tim. Quando o Serginho Groisman começou na televisão, tinha um programa na... Inicialmente era um programa de rádio, depois foi pra televisão, que chamava Matéria Prima, um programa do Serginho Groisman na TV Cultura. E eu tinha uma coluna nesse programa, onde eu ia lá e falava durante uns três, quatro minutos, qualquer coisa que eu quisesse. Né? Eram comentaristas. E, cara, num dos programas, eu levei o Marcelo. E entrevistei ele. Isso seria muito legal de achar, essa imagem. Talvez exista lá no arquivo do... Se existir um arquivo do Matéria Prima, vai ter isso. E eu começo a entrevistar o Marcelo, e ele falando, ele falava super bem, né? Muita fluidez verbal. Ele falou, não, porque, porra, eu represento o Maté Marcial, que é assim assado, que começou no Senhor, e lá e lá e lá, e tem uma eficácia total. Inclusive, queria aproveitar aqui o espaço, cara, pra dizer que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer arte marcial que queira testar isso, eu topo. Meu telefone é esse aqui. Eu gostaria de mostrar, inclusive publicamente e tal, que, pô, eu aceito o desafio de qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer arte marcial. Eu, bom, então, pessoal, pode ligar pra ele aqui, tá? Cara, no dia seguinte, eu tomei um puta esporro, cara. Na verdade, foi um... O Serginho Grosman tomou um esporro e veio constrangido me falar que aquilo era contra o estatuto da Fundação Padre Anchieta, que não podia falar de violência, não podia falar nem de bote. Então, meu, milhões de passagens muito divertidas, cara, em que eu tava ali sempre como uma espécie de observador da ONU, né? Um coadjuvante ali, mas muito perto, né, cara? Muito perto dessa maluquice toda e da preparação dele. Tinha aquela coisa do... Era o Eugênio Tadeu, né, que iria desafiar, que tinha um desafio pendente, né? Que foi uma coisa muito tensa, né, cara? Muito agressiva, muito violenta. Ô, Paulo, desculpa, com ele era o Hugo Duarte. Ele tinha uma diferença com o Hugo Duarte, é. Eugênio Tadeu era o negão, né? O Hugo Duarte era o grandão. Era o maior, isso. É. Então, isso foi uma parada muito tenso, assim, na história do Marcelo, né, cara? E, enfim, então, tava lá, cara, vivendo tudo isso ao lado dessa puta figura, né, cara? E no meio disso, velho, mulheres, namoradas, festas e baladas e coisas rolando, né? Então, uma época muito legal, assim. Ele teve um êxito muito grande, né? Ele era... Esse carisma e a qualidade técnica. Ele tinha uma didática muito legal também, né? O Tim e o Fernando podem falar bem melhor que eu, mas, assim, era um cara que, puta, sabia tratar um aluno. Hoje eu vejo, por exemplo, os tutoriais do Fábio Bungel, né? Que é outro grande amigo, puta de um cara bacana. E eu tenho visto ele ensinando a ensinar, né? E falando com todos de academia e tal. E eu vejo muito coisas que o... Claro que o Fábio desenvolveu isso num grau diferente, quase uma ciência, mas eu vejo que o Marcelo tinha muito intuitivamente, sabe? De saber tratar o aluno novo, de saber tratar o faixa branca, de, puta, não deixar a academia virar aquele clubinho de fodões, né? Acho que ele tinha uma coisa um pouco isso. Eu conheço isso menos, porque eu não fui aluno exatamente dele, mas eu sentia que tinha uma coisa amorosa, assim, também na... Claro que tinha o lado do desafio, da malandragem e tal, sem dúvida, mas eu via muito esse lado, sabe? Uma coisa mais... Até no pai dele, né, cara? Era no jeito do Flávio ensinar. Enfim, então... Um pouco isso aí a minha história com ele. Essa história era muito engraçada, porque eu sempre gostei de surf, de pegar a onda e continuo tentando aí. E o Marcelo também, né, cara? Ele gostava de surf, né? Ele gostava de surfar. Ele nunca foi um grande surfista, mas ele pegava a onda, pegava a onda, ia para a Indonésia e tal. Ele era um surfista amador apaixonado, assim, né? E... E como todo carioca, na época, pelo menos, achava que nem tinha praia, achava que nem tinha praia e quando descobria que tinha, achava que era caído, que não tinha onda, que não tinha nada. Eu falava, ah, isso mesmo, cara, é bom que você ache isso mesmo. Se você não vai lá impregnar, encher o nosso saco, né? Estava zoando. Até que um dia, cara, ele resolveu, e eu não me lembro exatamente os detalhes, mas a gente foi para... para a praia, cara. E, pô, nessa época, eu não tinha nada de previsão das ondas, mal e mal, né? Eu mesmo fazia, faço até hoje, um boletim das ondas no rádio, mas era tudo, assim, muito na base do... Ligar para alguém que está lá na praia durante a semana, tentar adivinhar, né? Então, a gente não tinha a menor ideia se ia ter onda, descemos eu e ele para o litoral, cara. E a gente foi para... Se eu não me engano, a gente se hospedou em Maresias, mas a gente foi... Estava quebrando altas ondas. Deu uma sorte, assim. Tinha um suel realmente bacana, assim, tipo, metro e meio, clássico, e estava perfeito em Camburi. E aí, nós acabamos indo lá para Camburi. Ele olhou a Camburi, Maresias, e não acreditou, né, cara? Ele enlouqueceu, como todo mundo continua maravilhoso, mas na época era bem mais legal. E ele tirou ali, né? E aí, quando a gente viu, o mar estava clássico em Camburi, quem conhece isso sabe, fica lindo ali. E aí, nós entramos no mar, Eu e ele, tinha bastante gente, tinha uma galera, e Camburi tem um certo localismo ali, né? Uma galera que se acha local e tal. Então, como em qualquer lugar do mundo, você tem que ter a manha de pegar a onda, de não entrar na onda dos outros, etc, etc. E ele tinha essa manha, ele não ficava se impondo, querendo dar uma de gostosão e tal. Só que em um certo momento, aconteceu dele pegar uma onda e onda aqui no Brasil é tudo meio bagunçada, como tudo no Brasil, até as ondas são bagunçadas. Então, não é que ela fica o perfeitinho, que o cara pega a onda no pico, você vê e tal. É aqueles pedaços de onda e tal. Ele entrou num pedaço de onda e quando ele viu, cara, sem querer, ele tinha rabiado um cara que tinha vindo mais no pico, que era um, sei lá quem que era, que era um que se achava local ali. E que surfava melhor que ele. Então, o Marcelo veio meio paradão e atrapalhou, sei lá, atrapalhou o cara. Aí, eu só observando, né, cara, a distância, assim, vendo o que estava acontecendo nessa situação e na minha. Só que o cara que foi rabiado, ele ficou puto, cara, e voltou lá de baixo, xingando, sabe? É, filha da puta, não sei o quê, quem é você, seu merda, vai sair da água. Intimando, né? Lá de fora, cara, e xingando e já botando bronca. E o Marcelo ali, assim, meio assustado, puta, que merda que eu fiz, né, cara? Daí ele falou, assim, umas três, não, foi mal, pô, desculpa, desculpa o caralho, isso vai sair dando ar, não sei o quê e tal. Aí, porra, eu, assim, ao mesmo tempo meio tenso, assim, meio achando engraçado, fui chegando perto ali pra ver qual era, né? Se ia sair alguma coisa, tal. cheguei perto só olhando, cara. Aí o cara, porque você é um otário, nunca te vi aqui, você vai sair do mar agora, não sei o quê. Ele falou, ó, ele pediu desculpa umas três, quatro vezes, cara. Não, foi mal, pô, desculpa aí, eu não te vi, tu não viu o caralho, vai sair da água. Aí uma hora, cara, ele se enfesou, ele falou assim, meu irmão, porra, se tu quer brigar, a gente briga, mas vai ter que rolar uma grana. A hora que ele falou isso, falou assim, bem calmo, sabe, meu irmão, porra, tudo bem, cara, se tu quer sair, sair na mão, a gente sai, tá bom, mas vai ter que rolar um dinheiro. Olha, eu olhei e falei, meu, cara, acho que esperava, assim, 200 possibilidades de resposta, mas jamais, cara, eu quero pensar em rolar uma grana, assim, tipo, ganhar 100 reais, sabe? aí o cara, cara, o cara imediatamente, ele ficou completamente sem ação, cara, ele falou assim, meu, esse cara ou é um psicopata do Juqueri, ou, porra, sei lá, cara, domina algum tipo de vudu do Haiti, né? Desarmou o cara na hora. Cara, o cara saiu andando, o cara desencanou, foi, olha, ali eu falei, meu, o cara é sensei mesmo, o cara é mestre, cara, que puta que pariu, fora o que foi engraçado, né, eu ria, depois eu ficava falando, qualquer coisa que ele falava, eu falei, meu irmão, a gente pode resolver isso, mas vai ter que rolar uma grana. Sei lá, eu sei que ele podia, cara, seria uma oportunidade do caralho, cara, pra ele sair da água e dar um coro no cara em cinco segundos, né? Não precisava nem machucar, deixar o cara lá, tudo fodido, humilhar o cara, e tal. Ele tirou uma onda, cara, assim, num grau, cara, que eu nunca vou esquecer isso, e passei a curtir, admirar ele mais ainda, né, se ele tivesse saído da água, se tivesse um puta couro no cara, o cara falava, puta, não dá mole, né, meu, assim, não é coisa que eu ter um 38 e puxar, sabe? Então, e assim, o que mais interessa disso, é que ele pirou no litoral ali, né, cara, ele foi um cara que eu acho que curtiu muito São Paulo, né? Em geral, os cariocas que não têm preconceito, que gostam de trabalhar e tal, eles acham legal aqui, né, cara, porque eles veem que você consegue expandir um pouco o seu potencial, evidentemente não tem aquela beleza, aquela natureza, mas tem um lado humano, que pode ser muito interessante, né, e acho que o Marcelo precisava disso, ele precisava de conversar mais, ele precisava trocar ideia mais, ele precisava, sabe, ter acesso a culturas e visões que talvez no Rio não tenha tanto, o Rio é aquela coisa mais extrovertida, mais física, né, mais solar, né, eu acho que ele curtiu muito aqui, cara, e acho que ele desenvolveu amizades diferentes, ele tinha muitos amigos lá no Rio, mas acho que aqui ele desenvolveu um círculo diferente, e aí, bom, enfim, cara, eu fui me afastando, bicho, eu confesso que eu não lembro com muito detalhe, sabe, eu não tenho essa memória, puta, coisa de, sei lá, 28 anos, até 26 anos, mas eu me lembro que a gente foi se afastando, cara, primeiro assim, ele foi ficando muito ídolo, assim, né, cara, tinha uma época que ele, o Ryan, esses caras, a playboizada venerava, né, cara, eles viraram assim, eles deram muito certo, né, cara, como ídolos e figuras públicas, eles namoravam umas puta gatas e não sei o que, e eu não quero comparar o Ryan, porque foi uma outra, foi um outro amigo meu, bem diferente, uma outra relação, um cara com milhões de características interessantíssimas, mas era um outro tipo de pessoa, de bicho, né, acho que era bem diferente, mas o Marcelo, cara, ele se tornou uma referência em São Paulo, assim, muita gente conhecia, e puta, aluno pra cacete, começou a ficar amigo de um monte de cara rico, né, playboizada e tal, nada contra, cara, nem acho que tenha sido nada errado, eu só passo a me interessar um pouco menos, cara, e muita balada, e muita, eu, cara, eu também frequentava isso, mas bem menos, achava menos graça, e tava na outra pegada, cara, eu tinha meu projeto, eu tinha que trabalhar pra caralho, sempre foi difícil pra cacete fazer, trabalhar com cultura no Brasil, né, com as coisas que eu trabalho, então, eu tinha outra, eu tinha outra pegada, tava afim de outras coisas, né, e ele, puta, ele foi indo pra esse lado, cara, muito puxado pela onda de admiração, de alunos, grana também, na época ele ganhou uma grana, eu acho, né, e, a gente nunca teve nenhum problema, pelo contrário, mas foi afastando, assim, cara, e depois eu fui perceber, cara, que a droga tava muito presente também, né, eu nunca vi o Marcelo usando, a gente nunca, nunca vi nada, cara, dele usando nada, nossa, nossa, nossa frequência, era outra estação, que a gente sintonizava, né, e, mas, porra, eu soube depois, né, cara, que ele tava usando, sabe, então, eu falei com ele algumas vezes, eu me lembro que uma vez ele me falou que ele tava mal, eu me lembro dele me falar que tinham cortado a luz da casa dele, que, não sei o que e tal, mas a gente já tava bem mais distante, sabe, tinha uma relação, engraçado que eu acho que ele escreveu uma carta uma vez, cara, eu me lembro de ter lido isso, de que ele tava meio mal, mal de grana, e meio fudido, meio deprimido, sabe, mas eu já não tava mais muito perto, cara, eu fui me afastando, eu tinha muita coisa pra fazer, os negócios começaram também a ganhar outro, nessa época dos anos 90, foi uma época que a gente ralou muito, mas a gente cresceu na tripe, então eu tava muito pego também, sabe, por essas outras coisas, eu acho que ele me escreveu uma vez, cara, falando que ele tava mal, tinha um negócio de mulher, de separação, de filho, eu não quero falar nada, porque eu não lembro, cara, eu posso falar alguma besteira que pode ofender alguém, mas tinha alguma treta, assim, ele tava deprimido, e eu me lembro dele falar que ele tinha, que ele tava numa casa, mas que tinham cortado a luz, sabe, deu a entender que tava numa roubada financeira, eu acho que foi um momento da decadência, assim, sabe, de, ele deve ter tido algum grau de depressão, misturado com, puta, com droga, cara, cocaína, a nossa geração, cara, eu não sei que idade ele teria hoje, imagino que seja algo bem perto da minha, eu tô com 58, é isso aí, 60, ele teria 60? É, é, então, a nossa geração, meu, ela foi muito atropelada pela cocaína, né, cocaína chegou, cara, nos anos 80, como uma coisa descolada, assim, legal, meio de Nova York, das boates, do mundo dos iups, né, dos moleques que ganhavam grana, que não sei o que, eita lá, os trouxa aqui, cara, nossa, né, não sabiam de porra nenhuma, né, cara, aí começamos a ver essa bosta, e, meu, muita gente, cara, acelerou, né, achando que, pô, demais, né, vou ficar, vou ser meio americano, vou ser um puta de um cara descolado, o Rai é forte, né, cara, quem, porra, já teve contato com isso, sabe, né, assim, é um negócio que, puta, te dá uma pilha, eu, eu tive uma, eu considero, que eu tive uma sorte, duas sortes históricas, uma, é que eu, eu trabalhei sempre com uma coisa que eu gostava tanto, cara, que eu não sentia falta de prazer, né, pra mim, a trip sempre foi uma fonte de, de excitamento muito grande, excitação muito grande, assim, intelectual e tal, e física também, sabe, puta, me dava acesso a muita gente legal e tal, mas, talvez, a minha maior sorte, cara, é que eu tinha uma, as poucas vezes que eu experimentei com o Caim, a reação foi péssima, tinha, tipo, sei lá, 15 minutos de euforia, cara, e um puta revertério físico mesmo, sabe, de uma sensação de depressão, sensação de aperto e tal, então, cara, eu experimentei duas, três vezes, cara, e não quis mais, porque era uma bosta pra mim, eu nem entendia como as outras pessoas conseguiam ficar usando, talvez se eu tivesse usado mais, essa rejeição fosse diminuindo, felizmente, eu não usei, cara, eu nunca mais usei, mas a minha geração, cara, outro dia eu vi um livrinho de telefone, cara, que eu tinha dessa época aí, meu, uma parte razoável das pessoas morreram, por complicações, não necessariamente físicas, muitas complicações físicas, sabe, infartos, coisas desse tipo precoce, mas muitas, de complicações que vieram disso, sabe, consequências disso, não necessariamente físicas, então, a nossa geração, cara, ela foi atropelada pela cocaína, nem sei se isso mudou muito de lá pra cá e tal, são assuntos que, graças a Deus, eu mantive bastante distância, eu vejo crack hoje, vejo essas outras coisas, MDMA, essas merda todas, também carregando muita gente, tipo buraco, mas essa geração, cara, da molecada que tinha acesso à cultura, à faculdade, não sei o quê, na minha época, essa galera que tá com entre 50 e 65, puta, muita gente boa foi pro saco, mas como eu disse no início, cara, eu não acho que a droga seja calda, sabe, eu acho que ela geralmente, ela é consequência, ela é uma ferramenta, cara, que você usa pra lidar com uma angústia insuportável, com alguma coisa da realidade, que você não tá conseguindo administrar, o surfista que pra mim é a maior referência, é o Gary Lopes, que é um cara que hoje deve estar perto dos 70 anos, e que foi um dos melhores competidores nos anos 70, e depois largou a competição, inclusive foi morar na montanha do Oregon, e tal, e até saiu um pouco da cena, mas ele fala uma coisa que é brilhante, que ele fala assim, cara, o melhor surfista é sempre o que se diverte mais, né, e não necessariamente o que faz mais manobras, o que tem um dom mais especial, eu vejo um monte de gente que tem um puta dom, cara, que dá 360 invertido, mas que não curte, não sabe, tá fazendo aquilo, sei lá, pela grana, pelos likes do Instagram, né, então eu sempre olhei pra isso, inclusive pra mim mesmo, eu não, puta, estou longe de ser um grande surfista, longe, nunca fui, mas eu gosto pra caramba, me divirto muito, eu brinco, sabe, pô, quase 60 anos, porra, fico pensando quando que eu vou pra, pô, vai aí, fui agora em janeiro, eu tava lá pegando onda, sabe, dentro dos meus limites, mas umas ondas com certa emoção, certa adrenalina, certo tamanho, então assim, eu, eu acho que o Marcelo nunca foi um grande surfista, mas sempre amou, cara, se divertiu muito com aquilo, ia pra Indonésia, pra Havaí, pra Cambori, cara, sempre afim de, puta, having a good time, né, isso pra mim é o que interessa, cara, isso ele, era bom nisso, sabe, de se divertir, teve esse episódio que eu contei de Cambori, cara, era um cara que tá de bem com a vida, né, meu, tirar essa onda com puta trouxa, cara, que vem querer te expulsar do mar, tem um episódio, cara, que eu acho que valeria a pena registrar aqui, é o seguinte, quando o Marcelo morreu, eu fiquei bem assim, todo mundo, ele sumiu, na real, ele desapareceu, todo mundo desconfiou que ele tivesse, né, podia ter morrido e tal, mas ninguém sabia, com um tempão assim, e quando ele, quando ele, quando apareceu o corpo, eles souberam mesmo que ele tava morto, eu escrevi um texto, cara, eu tinha uma coluna do Jornal da Tarde, se não me engano, foi a primeira que eu escrevi, eu escrevi durante anos lá, semanal, coluna semanal de jornal, que era um negócio difícil, né, mas eu escrevi toda semana, isso era pré-internet, e eu escrevi a primeira coluna sobre ele, depois eu posso até, mandar pra vocês se quiserem, é um texto legal assim, sobre ele, e aí, cara, eu acho que por causa disso, o Flávio me procurou, eu já conheci o Flávio, o Flávio tinha uma relação com ele assim e tal, e ele me procurou por causa desse texto, e aí, cara, eu vou tentar lembrar, eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que eu consultei o Flávio, cara, sobre fazer uma matéria, sobre a vida e a morte dele, do Marcelo, e o Flávio me autorizou, cara, falou, ah, meu, vai ser foda, é uma puta dor, mas eu acho que tem que fazer, primeiro pra celebrar a vida dele, segundo pra molecada, cara, que idolatrava ele, tal, se ligar, o que que é a droga, né, daí eu falei, beleza, cara, a gente fez uma matéria, bem legal, meu, com a história dele, acho que o Flávio até na época me arrumou umas fotos da infância e tal, a gente fez essa matéria, eu me lembro que quando tava pronta a matéria, cara, tipo, a revista indo pra gráfica, então, falando uma época bem diferente, né, cara, que você não tinha tanta produção de conteúdo, nada, o, me liga o Silvio, irmão do Marcelo, que eu também conhecia menos, mais conhecido, que é um puta de um Gente Boa também, um grande cara, né, professor, enfim, uma figura muito legal, e o Silvio me liga e fala assim, cara, puta, eu sei que você tá fazendo a matéria e tal, cara, eu quero te pedir um favor pessoal, mano, puta, não publica, cara, a gente tá muito preocupado com os filhos do Marcelo, sabe, daqui a pouco isso vai parar na mão de um, um idiota qualquer, um pai de aluno da escola deles, e pai, vem falar, acho que, puta, vai ser difícil lidar com isso, cara, eu obviamente não pensei nem cinco minutos, cara, eu falei, Silvio, beleza, cara, se isso pode criar algum problema pra vocês, não, tranquilo, vai ser foda, mas eu dou um jeito e não publico, né, e de fato a gente engavetou a matéria e deixou quieto. Passa um tempinho, cara, o Flávio me procura pra marcar uma hora pra ir no meu escritório, aí ele vem, aquela puta figura, né, o Flávio é um cara muito distinto, né, cara, muito elegante, é um puta gentleman, né, o Flávio, fora que, porra, é um sacerdote aí do jiu-jitsu, né, o cara é o cardeal, aí ele chegou lá com um pacote na mão, sabe, e era um kimono, cara, dele, com o nome dele lá, né, com aquela coisa do Bering e jiu-jitsu, um puta kimono, nem sei, esses meios reforçados, assim, puta pariu, pode falar, eu trouxe um kimono pra você e tal, eu queria te dar de presente, cara, mas mais do que isso, eu ia te pedir desculpas, porque eu soube que o Silvio, pediu que você não publicar, que você não publicou, eu fiquei até puto com ele, porque eu tinha autorizado, ele não queria me desautorizar, mas também entendi e tal, a preocupação dele, cara, eu queria te agradecer a atitude de ter não publicado, cara, eu queria te dar um presente, eu achei que era o kimono, ele falou, não, o kimono também, mas eu quero que você visse o kimono, quero te presentear com um curso de defesa pessoal, que eu, há muitos anos, eu não dou mais, era o que a gente fazia, quando comecei, o jiu-jitsu não era academia pra garotada, competição, então o jiu-jitsu era defesa pessoal pra cavalheiros, e era um curso que a gente dava, estava pensando no cara desenvolver técnicas pra se defender, enfim, situações de rua e lá, e puta, eu dou isso hoje em dia, já há muitos anos, só pra alguns amigos, de vez em quando, eu queria te oferecer isso como, presente aí, pela sua relação com o Marcelo, e essa atitude, e tal, e tal, puta, evidentemente eu aceitei, cara, amarradão, e fiz esse curso, e foi uma experiência também incrível, cara, eu ia pro tatame, era lá na, runner, na runner da Jusceline, vazia, cara, o tatame vazio, sem ninguém, era tipo, 11 horas da manhã, eu acho, ficava tipo, uma hora e meia, duas com ele, cara, me ensinando, essas coisas, né, de defesa, de ataque, não sei o que, e enforcamento, e o cara que vem te dar uma rasteira, que vem te apontar uma faca, foi legal pra caramba conhecer as técnicas, muito mais conviver com ele, e ter um pouco de acesso íntimo a ele, numa fase em que ele ainda tava lidando com essa ferida, da perda de um filho, que puta, definitivamente não deve ser brincadeira, espero, se Deus quiser, nunca passar por isso, nenhum de nós passe por isso, e numa situação muito dramática, um filho assassinado, dessa forma e tal, então foi uma experiência muito legal também, que pô, as poucas vezes que eu encontrei com o Flávio depois disso, inclusive eu encontrei uma vez numa fila de aeroporto e tal, ou uma vez telefonei pra ele pra consultar sobre um professor, que eu ia botar minha filha criança, pra ter aula com carinha lá em Los Angeles, em Santa Cruz, liguei pra ele pra perguntar qual era daquele professor, né, e sempre, puta, eu senti assim uma ligação muito forte, por conta disso tudo, né, meu dar, dele saber que eu fui um amigo de verdade, do filho, com essa ligação, blá, 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 então, contando isso pra dizer uma vivência que eu tive com a família, né, e até uma homenagem, assim, ao jeito legal da família conduzir as coisas, né, tanto o Silvio se preocupando lá na época com os sobrinhos, né, que eu achei que foi super legítimo, quanto o Flávio depois ter essa gentileza, essa preocupação, né, cara, de ir lá e dar esse presente, blá, 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 então, a gente criou esse vínculo, né. Isso que eu ia falar, eu não tenho certeza absoluta, cara, mas eu tenho quase certeza de que essa matéria aí que você viu, o Menino de Concentiador, cara, foi anos, muitos anos depois, a gente, não sei se foi algum aniversário da morte, qualquer coisa assim, mas a gente teve a ideia de pegar aquele material e revisitar e retrabalhar e retrabalhar aquela coisa de contar a história dele, sabe, então, assim, resumindo, eu acho que essa matéria que você viu, é aquela que não foi publicada, devidamente atualizada para muitos anos depois, né, mas uma coisa que é muito foda, cara, que eu não consigo nem entender, é que eu não me lembro de ter uma foto com ele, cara, isso é muito foda, eu tenho, nós temos uns retratos dele muito foda, que esses que você viu aí na revista, foram feitas pelo Aaron Chang, o Aaron Chang também ficou amigo dele, e era um, como eu falei, o Aaron Chang se encantou por essa coisa do jiu-jitsu e tal, e, puta, acabou ficando próximo do Rickson e tal, e fez esses retratos do Marcelo, eu estava junto, fui eu que apresentei os dois. No Verfit, né, ele chegou aí, tirou uma foto. O Marcelo, ele veio no momento, ele nasceu num momento especial, era muito querido e muito desejado. O Marcelo viajou, foi pra Havaí, foi pra Austrália, saiu pelo mundo, depois que eu casei, e quando ele soube que eu separei, ele estava na Havaí, contaram lá pra ele que eu tinha separado e tal, e ele coincidentemente voltou pro Brasil. Eu estou indo agora pra Austrália, semana que vem, pra arrumar uma luta no Japão, ou seja, um desafio pra qualquer lutador, dentro do meu peso, até 80 quilos, que vai ser tipo o Aimee do Jiu-Jitsu, né, do Jiu-Jitsu de qualquer tipo de luta. O Vale Tudo, uma coisa que nunca aconteceu, que é inédita, e que está dando uma adrenalina pesada, velho. O Marcelo, as pessoas falam, o Marcelo foi fantástico, o Marcelo foi único, realmente, o Marcelo foi único. O Marcelo, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, quando eu tinha 14 pra 15 anos de idade. O Marcelo grudou na orelha dele, e começou a puxar a orelha dele, falar uma porrada de coisa no ouvido dele, e foi, e deu um, eu não me lembro se foi um senhor, e um Harai Goshi, pela orelha, segurando o Rodrigo Prezi. Lembro, no campeonato que eu lutei, no último campeonato de faixa azul, o Marcelo de faixa preta, na beira do ringue, aluno do Rixo, me dando instrução, torcendo pra mim, lutando contra o aluno do Rixo, pra você ver como é que era o Marcelo. E meu irmão chegou e falou, cara, você tem que treinar com esse cara, esse cara é fantástico, porque eu subi no tatame com ele, Fernando, em pé dá pra se curar, mas no chão, velho, ele me bate muito. Ele chorava, ele ficou, ele ficou sem palavras, olhando pra mim assim, pô, meu irmão, quero te levar lá, cara, pô, meu irmão, teu irmão, eu não vim pra cá, quando eu vim pra cá, eu não vim pra competir, vim pra ver teu irmão, você tem que entender, você tem que entender como é gostar do tema. o principal do Marcelo é onde ele vive dentro de mim. tem que entender como é... eu não vim pra cá. A CIDADE NO BRASIL